A doutora Andréa que conseguiu apoiar os bichos aí e salvar os bichos comigo aí. Tem que responsabilizar os pais. Mas o certo é que a Secretaria de Proteção dos Animais tá aqui. Ela paga com o teu bolso, o meu bolso, o teu bolso. Ela é obrigada a proteger os animais. Eu pedi ajuda ao secretário. Pedi ajuda a todo mundo, ninguém veio. Quem salvou foi a doutora Andréa aí comigo aí. O que que tem? A garça? Essa garça, ela é tradição aqui. Aí ela foi apedrejada. Ela já tem uma outra aí. Você que é um cara experiente, meu irmão. Por que que um jovem desse mata um bicho com tanta maldade? É, ele tá reproduzindo o ambiente dele. Tu acha que é jeito, cara? É, como é muito criança, ainda tem jeito de mudar. Que nem o pessoal falou, o morro aqui me ama. Amo a doutora Andréa. Todo mundo que ama as crianças, os animais. Mas isso aí é minoria, é um outro só, meu irmão. Eu sei, não é muita gente não. Mas estão aqui pra salvar os últimos animais pra não morrerem. E onde tá a garça agora? A garça tá no antigo jardim zoológico. Não, antigo não, desculpa. No jardim zoológico, lá na quinta da Boa Vez. Aqui nós estamos salvando. Ela ficou muito machucada? Só pedrada. Ela tá entre a vida morta, tomada que tinha sido salva. Aqui tinha um de manhã, eu vi uma aqui. Não, não, essa aí não, que eram três. Uma branca foi a... Deixa eu te falar, o que aconteceu com a garça? Não, acontece o seguinte, aqui, na realidade aqui, eles estão se adaptando à nova cultura. É uma fase de transição. Entendeu? É a fase de vandalismo. Acabou, estravando. Tá acabando. Dizem que eles são abandonados, né? Entendeu? Tá acabando. Então, a fase da cultura tá sendo agora você vindo aqui, a gente aqui, entendeu? Olha como é que o parque está. Hoje, ele tá 70% vivendo. Hoje eles vão ter outra vida, outra coisa. Mas isso é política. Se a política não estivesse aqui, voltaria uma desgraça. Entendeu? E a ideia é a desgraça voltar de novo pra cá. Isso. Entendeu? Então eu peço a tua ajuda aí.